Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais da Quinta-se Animais de Aldui. E hoje eu tô aqui pra apresentar-vos a estrelinha de machos de coca de spenio. São dois azul-ruão, um pretinho básico e um branco com chocolate. Todos machos. Se você gostou, deixe seu like. Um beijinho e até a próxima.